Olá meninas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cistos nos ovários. Já deixe seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de tocar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui. Muitas meninas durante as tentativas para engravidar acabam descobrindo um cisto no ovário e isso traz alguma preocupação. Mas na verdade, na maioria dos casos, um cisto no ovário não afeta a fertilidade da mulher. Ele pode dificultar ali num ciclo 2 as tentativas dessa mulher a engravidar. Na maioria dos casos, esses cistos nem precisam de tratamento, eles somem naturalmente. Em alguns casos, é necessário utilizar anticoncepcional para que seus ovários relaxem, não produzam novos folículos e aquele cisto regrida e acaba sumindo. Apenas um número muito pequeno de casos precisa de intervenção cirúrgica e é somente para aqueles cistos que são maiores de 6 centímetros. Na maioria dos casos, os cistos são indolores e não causam sintomas. Os sintomas só são os sentidos quando ocorre uma ruptura, um sangramento, ou quando ocorre uma torção desse cisto. No caso da ruptura, é o que os médicos chamam de cisto hemorrágico. Os cistos podem provocar alterações menstruais, como sangramento intenso e dores, mas, na grande maioria dos casos, esses cistos são indolores e a mulher só acaba descobrindo, porque vai fazer um ultrassom, algum exame pélvico, que acaba delatando que o danadinho está ali no seu ovário. O cisto pode provocar algumas alterações hormonais que são passageiras. Por isso, ele pode diminuir as suas chances de engravidar num ciclo ou outro, mas ele regride rapidamente e o teu ciclo volta à normalidade. O alerta só fica para as mulheres mais velhas, com mais de 50 anos, cujos médicos devem avaliar com um pouco mais de cuidado esses cistos, que podem, na verdade, ser tumores malignos. Muitas meninas acabam descobrindo um cisto no ovário já durante a gravidez. Na maioria dos casos, também, esse cisto regride, não traz qualquer problema à gravidez, mas a gestação deve ser bem acompanhada pelo médico para diminuir os riscos. E existe também aquele cisto, que na verdade é o corpo lúteo, que é a cicatriz, aquele corpo amarelo, que fica no nosso ovário, justamente no local onde o folículo liberou o óvulo. Esse corpo lúteo, ele é presente durante a gravidez, até mais ou menos as 20 semanas, porque ele é o principal responsável por enviar progesterona para o útero. E a progesterona, durante a gravidez, ela é responsável por relaxar o útero, impedindo que ele se contraia antes da hora. Então, resumidamente, na maioria, na grande maioria dos casos, os cistos não trazem qualquer problema de fertilidade, pode sofrer alteração ali em um ou dois ciclos. Na maioria dos casos, eles são funcionais, regridem sozinhos. Se eles tiverem até 6 centímetros, mais ou menos, o tratamento pode ser medicamentoso, e muitas vezes nem precisa de tratamento. Se for maior que isso, aí a indicação é cirúrgica, na maioria das vezes, por laparoscopia. Vale ressaltar que cistos nos ovários e microcistos nos ovários são coisas diferentes. Cisto, normalmente, pode ocorrer um, dois ou três, são maiores. E como eu disse, na maioria das vezes, não precisam de tratamento. Os microcistos nos ovários são outra coisa. Os microcistos nos ovários são vários pequenos microcistos que simplesmente infestam os teus ovários, impedem o desenvolvimento de novos folículos, tenham condições de liberar um óvulo. No caso dos cistos, tem mulheres que chegam a ovular normalmente, mesmo com cisto no ovário. Então, são coisas bem diferentes, não pode confundir, tá certo? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Beijão pra todo mundo, pé no chão, esperança no coração. Até o próximo.